Diante do forte calor de Marabá, comercializar a água no Sinal, no núcleo Cidade Nova, foi a forma que este pai de família encontrou para levar o pão de cada dia para casa, após ficar desempregado. Pai de três filhos, o homem não mede esforços, se arrisca entre os carros todos os dias para comercializar suas garrafinhas. Mas na última semana, se viu em uma situação bastante constrangedora. Foi alvo de denúncia na internet. O vídeo viralizou e gerou diferentes opiniões sobre a procedência da água comercializada por ele. Aí, depois que vocês estão comprando água no farol, tudo bacaninha, olha lá. Viu? Ai, papai. Não, é lacradinho. Vai lá, olha lá. Ai, que delícia. Ele bota a mão. Eles estão bebendo água do posto do... O vídeo que seria uma denúncia, na verdade, foi uma opinião precipitada. As imagens vistas com um olhar mais cauteloso, é possível observar que o homem não coloca as garrafinhas abastecidas por ele dentro da caixa de isopor para comercializar. E sim, amarradas em um elástico, formando ali um combo isolado, que segundo ele, teria outra utilidade. Segurar a tampa do isopor, porque as carretas passam, os bitrem, rodotrem, e aí joga a tampa lá. Antes eu botava uma pedra, mas a pedra é suja. Aí eu tenho que botar o quê? Um pedaço de pau? Uma pedra? Não, tenho que botar a garrafa, mas para servir de amostra que tem água. Não que eu está vendendo aquela água suja. Porque a água, ela é tudo limpa. A minha caixa é toda higienizada. Todo dia eu lavo ela e ponho para secar, e do outro dia eu pego de novo. Seu Sérgio, depois que o vídeo viralizou nas redes sociais, teve suas vendas prejudicadas. E até vem servindo de chacota por alguns. Diminuiu bastante. O que que acontece? Eu não tenho vergonha de falar, entendeu? Eu estou aqui, ó. Eu fiquei assim, arrasado, indignado, entendeu com o que ele fez. As minhas vendas caíram, eu servi de chacota, entendeu, para o povo. A ver, passa alguém aí, fala alguma coisa, joga uma piada, fala uma coisinha, fala outra. Poxa, eu sou um pai de família, todo trabalhador é digno do seu salário. Ninguém vem fazer algo para lhe ajudar não, mas para atrapalhar a sua vida, aparece mil. É como eu falei para ele, expliquei para ele. A metade do vídeo ele cortou o que eu expliquei para ele, do vídeo que ele gravou. Falei, moço, não faz isso não, moço, isso aqui é para botar em cima da caixa. Segundo o vendedor ambulante, diante da repercussão do vídeo produzido no posto de combustível, o homem responsável pelo vídeo apareceu no ponto onde o vendedor sempre fica para comercializar suas garrafinhas. Ele veio aqui ontem, ele pediu desculpa e disse que me dava 10 pacotes de água. Eu falei assim, não, eu não quero dar esse pacote de água, eu não quero, eu quero que você pague, entendeu, pelo que você fez. Eu aceito como desculpa você vir aqui gravar um vídeo e falar para todo mundo que está, o vídeo circulando na rede social, que isso é uma mentira que você levantou contra mim. E outra, eu falei para ele que eu não aceitava, jamais aceito. E eu falo bem que todo trabalhador é digno do seu salário, é que eu estou com dignidade, eu não estou violando nada, não tenho para facilitar nada. E ele pensou que 10 pacotes de água ia comprar o quê? Ia comprar o quê? Ele degrediu a minha imagem. O que eu quero é a minha dignidade e o meu caráter que ele manchou. E aqui eu vou mostrar para vocês, aqui, ó, isso aqui é as notas, isso aqui tudo é as notas aqui, ó, que eu compro todo dia, a água e o gelo, as notas disso aqui, ó. E tem um mais, entendeu, para comprovar. Quem está defendendo ele, porque uma pessoa dessa aí, ele não tem caráter não, uma pessoa dessa aí, ele fez isso aí comigo, mas ele vai fazer com outra pessoa amanhã. Nossa equipe de reportagem não identificou quem de fato produziu o vídeo, mas vale aqui ressaltar que nosso espaço também está aberto para o mesmo se pronunciar sobre o assunto. Tchau, tchau.